Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje a gente vai falar sobre uma aplicação prática do princípio do Open Closed, aberto e fechado, a Open Closed Principle. Então a ideia é fazer um código aqui com você, demonstrar um código que eu fiz, usando duas técnicas que trazem esse princípio, que permitem que seu código fique aberto para a extensão, mas fechado para a modificação. A primeira delas é metaprogramação, então a ideia de você utilizar metaprogramação, e eu já vou mostrar aqui, é quando você quer fazer algo que é realmente extensível e muito pouco intrusivo no código de quem vai usar aquela sua solução. E a segunda maneira é trazer essa flexibilidade através do polimorfismo clássico, do dispatch dinâmico clássico, que é quando você tem uma interface ou define um método que todo mundo tem que, todas as classes que supostamente querem utilizar aquele serviço devem responder para aquele método e tal. Quando você pensa em polimorfismo, você tem uma maneira um pouco mais intrusiva, ou seja, geralmente você vai obrigar o código cliente a criar uma própria classe sua que segue uma interface ali, que tem que definir um método público com determinados parâmetros, com um determinado nome e tudo mais, mas as duas maneiras trazem flexibilidade aí para o seu código. Esse é um episódio que linka também com o episódio anterior, onde eu explico no detalhe sobre o princípio do aberto e fechado, sobre o Open Closed Principle, aí trazendo situações que são mais triviais de uso e situações que são mais complexas de uso. E lá eu falo sobre algumas maneiras, e uma dessas maneiras é através de metaprogramação, maneiras de aplicar. Uma dessas maneiras é metaprogramação, a outra é polimorfismo, e aqui eu vou trazer um exemplo prático sobre isso. Qual é o exemplo que eu vou trazer para você aqui? No mundo Java tem uma biblioteca famosa que chama FEM. Ela permite que você faça requisições HTTP, ela é super completa, você faz GET, POST, parametriza parada, ela se integra com outros frameworks do mundo Java e tudo mais. E aí eu pensei, pô, ali tem muita coisa legal, tanto do FEM, para mim, que vou utilizar quando eu penso em metaprogramação, e dentro do FEM, como ele se integra com frameworks diferentes, ele também, dentro da biblioteca, precisa seguir o princípio do aberto e fechado para que ele permita que outros frameworks definam características diferentes para fazer chamadas HTTP e ele se integre com isso de maneira mais limpa para você. Então eu vou mostrar como é um pouco por debaixo do pano ali do FEM, com um exemplo, obviamente, um pouco mais simples aí. Beleza? Então, partiu código aqui. Então, qual que é a brincadeira, só para você ver aqui. Então, eu tenho aqui uma interface que é minha, que chama Example Client, aqui, super simples, beleza? Ele vai fazer uma chamada, a ideia é que faça uma chamada para o endereço example.com, na raiz do endereço. Então, você percebe que isso daqui é uma interface comum, já vou explicar o código. E olha só, eu chamo um método meu que eu defini lá, chama getExample, essa classe, na verdade, foi gerada aqui, quando eu estava utilizando o Copilot Chat, para ir lembrando de alguns códigos, ele gerou essa e eu deixei. Se eu rodar aqui, o troço, teoricamente, vai funcionar, beleza? Então, ele retornou aqui, ó, o HTML dá parado. Example Domains, Domains is for using illustrative examples in documents, e blá, 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 blá. Então, quer dizer que está funcionando. Agora, eu quero te mostrar um pouco da construção disso daqui, né? Então, primeira coisa, quero te mostrar como que a chamada aqui está sendo feita para esse endereço, né, que está retornando esse HTML. Você está vendo aqui, né, que retornou um HTML, claramente, não fui eu que escrevi esse HTML. Então, vamos ver essa primeira versão aqui do código. Então, vamos ver aqui, ó. Então, primeira coisa, eu tenho aqui uma classezinha minha aqui, com o método de fábrica, basicamente, onde eu passo a minha interface, beleza? E ele me retorna uma implementação dessa interface que vai disparar essa requisição. E aqui é que entra o lance quando eu falo de utilizar metaprogramação para você prover uma solução que é muito pouco intrusiva, exige muito pouco de quem vai utilizar, beleza? Lembrando que, geralmente, você quer utilizar esse recurso quando você está tentando construir uma solução que é cross-projetos. Geralmente, quando você está falando dentro do seu próprio, dentro do seu próprio projeto e tudo mais, você geralmente vai buscar por polimorfismo mais clássico. Mas quando você quer buscar uma solução que é cross-projetos, que você quer facilitar o uso de um monte de gente diferente, então pode ser que você faça parte, sei lá, se você está construindo uma biblioteca dentro da sua empresa, porque você faz parte do time de plataforma da empresa ou algo do gênero e você quer distribuir isso empresa fora, metaprogramação pode ser uma coisa interessante, porque as pessoas vão só fazer configurações básicas dentro do código e boa parte do código vai ser gerado dinamicamente aí. Beleza? Então, aqui de novo, né? Eu estou tentando delimitar aqui o perímetro da possibilidade aqui para ninguém exagerar, pensando agora eu vou usar metaprogramação para tudo, obviamente não é o caso aí. Beleza? Então, aqui eu tenho esse método de fábrica, na minha classe que eu chamei de meu FEM, muito criativo, né? E eu passo aqui o interface e ele vai me retornar uma implementação dessa interface, porque na linguagem Java uma interface, por mais que na partir da versão 8, se eu não me engano, ou algo assim, né? As interfaces agora podem ter métodos com implementação lá, né? Os métodos default e tal, mas geralmente você não coloca implementações direto nessa interface. Geralmente você tem uma classe que implementa a interface, a interface define o método e essa classe implementa aquele método com o código necessário para executar. Então, aqui no meu método My Client, aqui vem a brincadeira, né? Não se atente aos comentários que eu tenho feito aqui em cima. Eu tenho feito um experimento pessoal de codar bastante usando o Copilot para tudo e eu vou deixando comentários sobre o que o Copilot gerou, como ele gerou, se eu utilizei, se eu não reutilizei, porque eu estou me preparando para escrever um módulo sobre ele na jornada DevEficiência e eu quero que, de fato, ele seja um módulo prático com casos de uso interessantes e tudo mais. Então, eu estou explorando bastante aqui. Mas aqui que vem a brincadeira, eu recebo uma interface. E aí agora eu preciso ter uma classe que implementa essa interface e que execute o código ali dentro da interface. Ou o código dentro dessa classe que foi gerada que implementa, obviamente, aí a interface. E aí é que vem. Eu vou gerar isso agora em tempo de execução. Então, como que eu gero isso em tempo de execução na linguagem Java? Toda linguagem tem suporte para você trabalhar com metaprogramação, beleza? Na linguagem Java, ela é comumente chamada de reflection. Aí, mas toda linguagem tem suporte para você fazer isso. E eu tenho aqui uma classe no Java que chama Proxy. Tem um método que chama NewProxyInstance. Eu passo aqui, né, um carregador de classes para lá. E passo aqui quais são as interfaces ou as classes abstratas ou concretas que eu quero que a classe que vai ser gerada em tempo de execução herde ou implemente. Então, aqui eu quero que ele gere uma classe para mim em tempo de execução que implementa a interface que foi passada como argumento, que no caso aqui eu chamei de target interface. Na hora que eu gero esse meu proxy, na hora que eu gero essa minha classe dinâmica, aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu tenho um método que eu implemento nesse proxy que vai ser gerado. Então, lembrando que proxy é um padrão definido, por exemplo, lá no livro do Design Patterns, que basicamente, quando você chamar alguma coisa, ele vai pegar essa chamada para ele e vai fazer o que ele quiser. Beleza? E aqui é um proxy dinâmico por quê? Porque você gera o proxy em tempo de execução. Então, aqui na linguagem Java, quando você instancia um novo proxy, aí um objeto que aí é criado a partir dessa classe, você é obrigado a implementar, a ter um métodozinho aí que tem três argumentos. Você recebe o argumento que é o objeto que de fato foi instanciado, o método que está sendo chamado naquele objeto e os argumentos que estão sendo passados. Então, fazendo aqui a brincadeira, quando eu criei o proxy dinâmico do example client aqui, e eu vim aqui agora e chamei o método getExample, o que é que vai acontecer? Ele vai passar como argumento o objeto que está sendo, que foi criado, o método que foi chamado, que no caso é o getExample, e ele vai passar aqui para mim os argumentos que foram passados na chamada, o ops, na chamada do método, que nesse caso não teve nenhum argumento. E aqui dentro, eu já faço a minha brincadeira. Eu cato um anot... Por enquanto, nesse meu código aqui, está definido que a minha interface, eu tenho que usar uma annotation que chama fengClient, beleza? Que eu anotei o show desse feng. E aqui eu botei uma annotation do próprio Spring MVC, que chama getMapping. Então, o que eu faço aqui no meu proxy? Eu venho aqui, cato, busco essa minha annotation fengClient, estou aqui, imprimo aqui, busco a annotation getMapping, super fixo a parada aqui ainda, e aí eu uso uma classe aqui do Spring, uma classe nova aqui do Spring, que me permite fazer chamadas HTTP, chama restClient. Então, eu crio aqui, e como eu disse, esse meu exemplo é simplificado, eu estou chamando só gets, aí eu venho, chamo um get, a URL está definida lá no fengClient, a URL base, e o complemento da URL está definido lá no getMapping. Eu chamo aqui o velho, que me retorna um array, e eu pego a primeira posição ali do array, que supostamente as URLs que estão no getMapping são URLs que são sim, que me retornam a mesma coisa. Aí, chamo o método retrieve, e aí agora eu posso acessar o body da resposta, e eu peço para ele simplesmente me retornar a string que veio no body. Então, olha que interessante, né? Eu venho aqui, tem um método na interface que chama getExample, mas na hora que você chama esse método, na verdade ele está fazendo a requisição. HTTP. E quando eu falo de ser não intrusivo, você criou uma interface, que é um recurso padrão, ali da linguagem Java, beleza? E a única coisa que você fez foi, colocou um metadado nessa interface que define o URL base, e colocou um metadado que define o endereço que vai ser chamado dentro daquela URL base. Então, aqui, a pessoa que está utilizando essa biblioteca, esse meu FEM e tudo mais, percebe que ela não tem que implementar uma interface minha em algum lugar, ela não tem que criar uma classe que implementa a minha interface, onde eu teria provavelmente métodos do tipo getURL base, get endereço para get, se fosse um get, aí se eu tivesse, aí na verdade se fosse getPost, pensando nos dois, a Lib, pensando que se fosse utilizar só o recurso do polimorfismo, provavelmente teria um getMapping de interface, que é quando você quer fazer um get, você teria um postMapping de interface, quando você quer fazer post e tudo mais. Seria mais difícil de você ter uma interface só que define múltiplos endereços, ali, né, múltiplos endpoints dentro da mesma URL base. Então, tudo ficaria um pouco mais complicado de você ofertar para a pessoa que vai usar. Poderia fazer? Sem dúvida nenhuma. Mas como eu falei, seria mais intrusivo. Agora, como eu já disse também, lá no vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, no outro episódio, onde eu explico sobre a aplicação no princípio do aberto e fechado, percebe que essa é uma solução, quando você pensa em metaprogramação, que está exigindo aqui diversos elementos técnicos que precisam ser conhecidos por você, obviamente, que vai codar a Lib, né? E quando você pensa na manutenção dessa Lib, vai exigir que esses elementos técnicos também sejam conhecidos pelas pessoas que vão manter isso no futuro e tudo mais. Então, a gente está aqui falando, né, de conhecer proxy dinâmico aqui dentro dessa parte de metaprogramação, né? Tem que tratar aqui, né, com as annotations do Java, que são metadados e por aí vai. Agora, pensando em quem vai usar, você realmente abstraiu muita coisa. Beleza? Então, essa daqui era a primeira coisa que eu queria mostrar. Tem uma chamada agora simples e estou executando aqui uma requisição web. E sem contar que também aqui agora, né, obviamente, como você abstraiu quando você pensa no princípio do aberto e fechado, eu poderia trocar aqui o meu cliente que estou realizando essas requisições HTTP, né, eu poderia deixar isso tudo aqui para ser resolvido dinamicamente também e tudo mais. Eu poderia trocar isso daqui e obviamente que meu cliente não sofreria nenhuma alteração. Beleza? Agora, vamos pegar agora a outra parte que eu falei, né, que eu também mostraria a utilização do polimorfismo para ganhar flexibilidade, no caso aqui, dentro da lib. Beleza? Mesma coisa lá do FEM. Se você for perceber aqui, eu estou utilizando a annotation que é o GetMap. GetMap é uma annotation do Spring. Então, o FEM, muito espertamente, né, pensando em produto mesmo, ele falou, caramba, eu tenho a minha annotation e ele tem sim, né, uma annotation dele que chama RequestLine. Aqui, ó. Ups, ups. Chama RequestLine onde você pode definir a operação que você quer fazer. Então, eu quero fazer um Get para a barra. Você pode usar o FEM. Mas, galera, se a pessoa está usando o Spring, é muito comum quando você está codando seus endpoints no Spring, você utilizar o GetMapping, que é uma annotation do próprio Spring, como está aqui demonstrado, para você definir o endereço que você quer receber aquela chamada. O que é que o FEM fez? Poxa, quando a pessoa estiver utilizando um framework, ao invés de eu obrigar ela a usar a minha annotation, eu vou deixar, um framework web, eu vou deixar ela usar a annotation, que já está lá naquele framework lá. Então, imagina que você poderia, eu nem sei se é verdade aqui, essa parte agora que eu vou falar, mas você poderia usar o FEM com o Micronaut, caso você quisesse, com o Quarkus, com o Spring, e qualquer outro framework web, sei lá, com o JAX, com alguma implementação da especificação do JAX-RS, quando você pensa lá na JAKAR-TE, e tudo mais. Então, ele precisa, se ele já tem esse direcionamento, ele precisa internamente dentro da Lib, fazer um código que já seja flexível o suficiente. E aí, eu vou te mostrar como eu, a minha versão disso, aqui, nesse projeto. Agora, eu vou mostrar aqui para você, olha só como é que está agora, o nosso método de fábrica. Eu ainda estou exigindo que a pessoa tenha um FEM Client, mas agora, ao invés de ter aqui um GetMapping, eu botei o meu GetMapping, é a minha classe que representa um Get, ali, está sob meu controle, agora, imagina que lá dentro do FEM, você não está vendo quando você está utilizando outra Lib que você utiliza, talvez tenha isso. E eu agora tenho aqui um método que resolve, eu tenho aqui agora uma classe que eu chamei de, eu tenho agora aqui, uma pequena pausa que o meu filho pequeno entrou aqui, e eu estou voltando agora. Então, aqui agora, se você for olhar, eu tenho uma classe que chama resolveMethodHTP, que tem um método que chama resolve, que recebe como argumento uma referência a um objeto do tipo method aí do Java, que é o método que está sendo chamado em tempo de execução daquele determinado instante. E aqui agora, o que foi que eu fiz? Eu criei uma interface que chama métodoHTPResolve, que ela tem um método que chama resolve, que retorna aqui um meu GetMap, como eu falei, a gente só estava brincando de Gets aqui, e me retorna Optional porque pode ser que para determinada implementação ela não consiga resolver o método anotado com uma determinada interface. Então, por exemplo, o Resolver do Spring não vai conseguir resolver a chamada Get para o método que está anotado com a interface, sei lá, do Spring, do Quarkus ali dentro. Então, a brincadeira é essa aqui. E aí, eu simplesmente aqui declarei estaticamente que eu tenho uma lista de implementações dessa interface, no caso, Spring Methods HTTP Resolver. Lembrando que se eu quisesse deixar ainda mais fácil de estender pensando na biblioteca, eu poderia definir as implementações em arquivos de configuração ou coisas do gênero. E aqui no meu Resolve método HTTP, eu tenho esse método Resolve, aqui, que funciona como um outro método de fábrica que ele vai te retornar a instância, ele vai instanciar o objeto corretamente em função dos resolvers, que ele vai navegar. O Resolve consegue resolver? Poxa, consegue aqui, né? Se ele consegue, aqui, consegue resolver? Então, o Optional tem que estar as present. Ele pega e pega o primeiro aqui. Se não consegue, ele diz que não foi possível resolver o método HTTP. Beleza? Daria até para melhorar, porque quando a gente pensa no filtro ali, deveria retornar só um. Se retornar mais de um, vai ter ambiguidade na resolução, isso não deveria acontecer. Aqui, então, eu poderia colocar uma checagem de pré-condição antes de finalizar aqui a implementação em si. E aqui, quando a gente olha para o Spring, a implementação aqui, eu recebo o método e busco aqui annotation getMapping. Se tem getMapping, eu agora instancio o meu getMapping usando aqui o valor que está definido no getMapping do Spring. Então, o meu getMapping aqui, ele está funcionando como um wrapper para outras implementações. Então, se a gente for até pensar nos design patterns que existem, a gente está aqui brincando, esse aqui brinca um wrapper que fala bastante com um adapter. Aí, você adapta o valor que está definido em uma determinada classe para uma classe que você tem controle e tudo mais. E aí, basicamente, ele pega aqui o meu getMapping e o resto do código aqui manter padrão. Agora, é o getMapping getURL que é o meu método e eu ainda uso o FemClient aqui. Se eu rodar, provavelmente vai acontecer aqui a mesma coisa. Beleza? Rodou de boa. Está resolvido. Aqui a parada. Então, aqui eu ganhei agora flexibilidade usando o polimorfismo. Imagina que eu agora quero suportar aqui, eu quero suportar aqui no cadê a classe aqui? No example client. Eu quero suportar utilizar o requestLine que é a implementação do próprio Fem. Aí, vamos ver. Então, você vai ver que agora aqui ao invés do getMapping tem o requestLine. Então, tem aqui agora o requestLine e aqui no meu resolveMethodHTP além de ter o Spring eu tenho também o FemMethodHTP e ele faz a brincadeira dele. optionOfNullable ele busca pelo requestLine. Se ele encontrou o requestLine o requestLine ele define aqui o verbo e depois vem o endereço. Aí eu fiz aqui um tratamento simples dei um split pelo espaço e peguei a segunda posição que define o endereço e aí como isso aqui já me retornou um string eu já mapeio chamando o construtor do meu getMapping passando aliar o valor. E aqui ó se a gente for olhar aqui no meu no meu FemM aqui não mudou nada. Então, isso é está aberto para extensão fechado para modificação. Quando a gente fala de fechado para modificação é geralmente quem usa. E aí quando a gente fala de está aberto para extensão é a implementação. então eu consigo trazer novas implementações sem modificar quem está utilizando. E aqui a gente acabou de fazer isso pensando dentro do core ali da Lib, né? E aí quando a gente pensa em polimorfismo essa já é uma técnica mais comumente aplicada dentro de projetos do dia a dia. Porque você vários projetos exigem flexibilidade principalmente quando os projetos vão ficando mais complexos vão tendo múltiplas integrações com serviços que fazem a mesma coisa, né? Então, sei lá hoje em dia tem serviços financeiros para você fazer PIX por exemplo esses gateways de PIX tem, sei lá vários que fazem PIX e você como uma empresa que quer possibilitar PIX através do seu produto ao invés de implementar quer se integrar com esses serviços e aí você precisa ter a sua interface definida e essas implementações. Você pode ser um gateway de pagamento tem que se integrar com várias maneiras diferentes aí, né? de pagar você pode querer se integrar com várias maneiras diferentes de fazer entrega então é correio é, sei lá FedEx não é o seu nome e coisa do gênero e tal então isso são pegando aqui casos que são padrões, né? que são comuns ali em aplicações que vão crescendo que precisam de logística em integrações com o mundo financeiro por aí vai e aí o polimorfismo se encaixa melhor nesse tipo cenário aí é mais comum mais simples e de novo, né? quando eu falo que ele é mais intrusivo por quê? porque dentro desse sistema que está utilizando né? você vai vir aqui vai criar uma classe que implementa aquela interface vai definir o método então imagina que o FEM de novo fornecesse a solução dele para você fazer chamadas HTTP através de polimorfismo desse jeito aqui você ia ter que escrever mais código beleza? eu vou gravar um outro vídeo no futuro sobre isso como essa mudança né? essa ideia de utilizar metaprogramação e metadados trazendo um jeito menos intrusivo de adicionar capacidade dentro da sua aplicação mudou essa relação de acoplamento que a gente tinha com os frameworks hoje em dia ele fica beirando algo quase que irrelevante pelo menos na minha opinião né? e aí a gente tem agora a nossa solução aqui completamente de boa se eu rodar aqui de novo o meu FEM application ele vai fazer lá a chamada dele retornando HTML padrão dele aí não tem não tem muito galho não e aqui eu poderia adicionar novos métodos então só só pra você ver aqui ó agora aqui eu troquei pro get example2 adicionei aqui né? então se a gente vir aqui no example client botei um outro método defini que é um get aqui de novo se eu vir aqui no meu meu FEM application e rodo ele vai retornar aqui pra mim um exception porque esse endereço não existe né? um 404 e tudo mais mas ainda retorna aqui também o HTMLzinho que foi retornado lá pelo endereço e tal então basicamente essa é a brincadeira quando eu falo de novo né? o não intrusivo permite isso eu vim aqui e eu simplesmente adicionei um outro método meti a annotation e já foi aí tá bom? então basicamente era isso que eu queria mostrar pra você né? essa aplicação mais prática aí do princípio com esses dois mecanismos que eu trouxe aqui no exemplo espero que de alguma maneira tenha feito sentido aí pra vocês se você tiver obviamente qualquer dúvida deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder beleza? e se você não gostou tem alguma crítica também deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer pra responder pra você né? de maneira educada obviamente mas era isso tchau